FUNNY MOMENTS! Épico, randômico, time! Não. Eu tô te entendendo, agora as pessoas ficam perguntando pra mim, cadê o Epic? Eu falo, mano, eu não sei. É, depois, só por diversão, entra no meu Instagram e olha os comentários de todas as minhas últimas 10 fotos. A gente não vai conseguir dar três passos. Não, eu não vou usar o Hulk e não vou usar nenhum item, hein? Drizzy, vamos jogar junto aqui, ô idiota. Joguei o Marques, vai, explode o Marques, idiota. Mano, é Marques, mano. Vai, Drizzy, isso é sua mula. Ah, porra aí, falei pra gente escuder o Marques, como você é trouxa. Não, você ganhou de mim, eu não sou, agora é pessoal. Bosta, o Marques tem a porra do Hulk. É a porra do Hulk. A porra do Hulk, gente. A porra do Hulk. A porra do Hulk. A porra do Hulk. A porra do Hulk. Vamos lá, deixa eu ganhar aqui, vai. Agora que eu entendi por que vocês estão repetindo isso 500 vezes, é porque é como se fosse a porra do cara gigante verde forte, né? Exatamente. Ô, mano, crianças de 14 anos, se eu fosse um pai, eu nem ia querer. Crianças de 14 anos, 14 anos, o moleque já tá trepando já, como assim criança? Ganha, Drizzy! Não, gente, a gente vai, matematicamente, a gente vai deixar mais fácil pro Marques que você ganha agora. Você é maravilhoso, Drizzy. Eita, gente, eu sou uma coisinha aqui em mim, você viu, né, Marques? Drizzy, você não vai se mostrar pior que o Patife, Drizzy. Você é pior que o Patife mesmo? E ele é... Não, é pior que o Patife, Drizzy. Ele é... Ele é... Não, eu sou burro. Você é pior que o Patife, Drizzy? Você é pior que o Patife? Não. Você não é pior que o Patife, Drizzy, confia nisso. Confia, Drizzy. Você não é pior que o Patife, Drizzy, vai lá. Eu não sei, eu que vim pela frente. Você não é pior que o Patife, Drizzy. Puta que pariu, a bola me perseguiu, né? Caralho, isso vai, Drizzy. Não. Mas o que a gente travou ali? Que medo do seu? Fala mais, Marques. Fala mais, Marques. Fala mais. Vai cry? Ah, não. Ah, boa, Drizzy. Ganha, ganha, Drizzy. Não, Drizzy, não. Drizzy, agora o Marques ganhou. Porra, Drizzy, você deu a vitória pro Marques, como você é burro. E agora, que o Marques fez? Não, não é por sua culpa, não. Não, não, não. Vai tomar no cu. Peguei nenhum. Pra onde eu vou? Pra trás, Drizzy. Se fodeu. Pra onde eu vou? Drizzy é bem ruim mesmo, né? O Drizzy é bem ruim mesmo. Olha só como o Marques é ruim. Caralho. Vai perder pro Patife. Caralho. Ah, porra, eu fechei o negócio do Marques, ele não deu, caralho. Porra, eu tô me sentindo meio perdido com esse marco. Caralho, eu também, velho. Eu nunca joguei nessa porra. Ah, ó, Marques, ah, fodeu, fodeu. Fodeu. Se f... Tá, agora é sem item, Marques. Ah, é que eu nem uso item aqui. Então tudo bem. Então vai. Eu posso usar Hulk também, né? Sem Hulk vai ser impossível. Sem Hulk vai ser impossível, gente. Não, se o Hulk... Não, o Hulk você pode usar. Por que você não pode usar o Hulk, cara? Mas eu ganho. Não, pô, como é burro. O Hulk não tem como passar sem Hulk. Não, tem, mas você pega muito velocidade com o Hulk. Puta que pariu. Nossa, eu não fazia deck de equipe por aqui. Eu fui na sorte, mano. Isso, vai direto à esquerda, desce, ganha, direto à esquerda, ganha. Uso o Hulk, isso. Caralho. Isso, não, merda, perdeu, Drezzi, perdeu. Você perdeu, agora, Drezzi, você gravou sua derrota. Caralho. Agora você ganhou, Drezzi ganhou de novo. Pula, pula, ganha dele. Usa, isso, não por baixo. Isso, prepara para o seu item direito, não, usou errado. Agora pula, isso, vai lá, direito, pula. Vai, galinha, pô, boa galinha. Galinha não boa, mas você tenta. Vai, caralho, vai, gatinho. Ganha dele, ganha dele. Ganha pra Drezzi, vai, Drezzi, vence. Drezzi, por que você não usou o Hulk quando quer? Vai, Drezzi, corre, isso, cai. Vai, vai, meu Deus, você tá perdendo, você vai perder, Drezzi, você vai perder, você joga pior mesmo. A vida é assim. Agora você ganhou, você ganhou. Você ganhou, você joga assim, você ganha. O que você tá fazendo, meu Deus? IAAA! Hã? Ué? Chora. Jogo merda, jogo bugu. É épicamente épico, ia ser a melhor partida de... Filha de uma puta, filha de uma puta. Filha da puta, me fudindo. Marcos, vai perdendo. Ai, caralho. Vai, Drezzi, vai, Drezzi, vai, Drezzi, vai, Drezzi. Puta, não dá pra confiar no Drezzi. Caraca, não, mas é muito burro, mano, meu Deus do céu. É isso aí, a vida é feita de tomate, né, Pati, ouvindo tudo o que você tá falando aí. Ai, meu Deus do céu, eu sei. A vida é feita de tomates. O tomate pode ser feito de linguiça ou palmito. Meu Deus do céu, chega! O tomate de palmito é o meu Deus. Esse jogo é uma tortura, se você gostou e quer mais, não esquece de deixar o seu joinha. Gente, obrigado por participar, canal do Marcos do Gito na descrição, beijo na bunda de todos vocês. E adeus!